Música Olá amigos do Youtube, nesse vídeo falaremos de uma cantora que morreu fazendo um show, mas antes de assistir a notícia, deixe seu like e inscreva-se. De acordo com informações divulgadas pela mídia, no último domingo 1º de setembro, uma jovem cantora perdeu a vida após uma suposta imprudência em equipamentos de um show pirotécnico. Trata-se da famosa cantora espanhola Joana Sainz Garcia. Durante uma apresentação do grupo Hollywood Ocestra no festival Las Berlanas, próximo à Madrina Espanha, aconteceu um incidente envolvendo a cantora Joana. No momento em que estava acontecendo o show pirotécnico, houve uma explosão com os fogos de artifício, onde acabou atingindo o abdômen da cantora, que estava no lado direito do palco. Com um público estimado de mil pessoas, os fãs entraram em desespero ao ver ela caída. Rapidamente o palco foi evacuado e as cortinas foram baixadas para o atendimento de Joana. Um médico que estava na plateia iniciou o atendimento até a chegada dos paramédicos. Ela foi levada para o hospital, mas infelizmente não resistiu e faleceu aos 30 anos. Nossos pêsames a todos os seus familiares, fãs e amigos!